Chegou a época mais esperada do ano! O Carnaval de São Sebastião 2024 chega com mais de 100 atrações! Aline Rosa, Netinho da Bahia, Renata Jameiro, Gil Melândia, João Suplicy e Vitor da Candelária vão agitar os foliões de 8 a 13 de fevereiro! Confira a programação completa no site www.saosebastião.sp.gov.br Prefeitura de São Sebastião, juntos somos melhores! Tchau, tchau!